Ter privacidade é normal Eu confesso, tô morrendo de ciúmes Não é da roupa curta, da pintura ou do perfume Tá difícil pra eu suportar É possível você me escutar Eu quero conversar e você tá no celular O filme tá rolando, eu quero namorar O Júnior quer brincar A lua foi embora e você tá no celular A vida tá passando Até debaixo d'água Pior que eu tô pagando pra gente se desligar Ter privacidade é normal Você tem a minha confiança Mas tá confusa a minha mente De dois em dois minutos Um toque, um sinal A curiosidade mata Eu confesso, tô morrendo de ciúmes Não é da roupa curta, da pintura ou do perfume Tá difícil pra eu suportar É possível você me escutar Eu quero conversar e você tá no celular O filme tá rolando Eu quero namorar Eu quero namorar O Júnior quer brincar A lua foi embora A vida tá passando Até debaixo d'água Pior que eu tô pagando pra gente se desligar Eu quero conversar Eu quero conversar Eu quero conversar O filme tá rolando Eu quero namorar O Júnior quer brincar A lua foi embora A vida tá passando Até debaixo d'água Pior que eu tô pagando pra gente se desligar Sai do celular, meu amor Eu só preciso de um pouco de atenção Que privacidade é normal Ui, 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 ui Transmite alegria, tô feliz demais em sua companhia Me usa, me usa, que eu sou todo seu Para tudo pra brindar esse momento especial Olha a foto e muita mídia, amanhã tá no jornal Tem saudade do negão, é só te chamar que eu vou Eu tô contigo aonde for Favorita, favorita, você sabe que é minha favorita Favorita, favorita, você sabe que é minha favorita Favorita, favorita, você sabe que é minha favorita Me chamou, é? Então agora segura pra ti Você sabe que é minha favorita Rio de Janeiro é a capital do samba Bahia e seus encantos, só tem gente bamba Samba, BH, boa, floripa Sempre lado a lado com a minha favorita Separa o camarote, hoje o coro come Garçom tá liberado e é tudo no meu nome Ninguém mandou me chamar Porque agora toda hora é negócio Eu tô chegando a noite e hoje vai ser top, se prepara É tão gostosa a energia entre eu e você Quando eu recebo seu convite inevitável O coração dispara Eu largo tudo e dou um jeito pra poder te ver Teu sorriso me transmite alegria Tô feliz demais em sua companhia Me usa, me usa Eu sou todo seu Para tudo pra brindar esse momento especial Olha a foto e muita mídia, amanhã tá no jornal Tô saudade do negro, é só chamar que eu vou Eu tô contigo aonde for Favorita, favorita Você sabe que é minha favorita Favorita, favorita Você sabe que é minha favorita Favorita, favorita Se chamaram de louca Agora aguenta essa porrada Você sabe que é minha favorita Rio de Janeiro é a capital do samba Bahia e seus encantos, só tem gente bamba Cê é uma BH boa, florimba Sempre lado a lado com a minha favorita Separa o camarote e hoje o couro come Garçota liberado, é tudo no meu nome Favorita, favorita Tudo, tudo, tudo no meu nome Favorita, favorita Agora é tudo por nós Toda hora, toda hora é nós Valeu, M10 Se quiser é só chamar Vamos juntos Você sabe que é minha favorita Astral 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 Todo dia é dia de escrever a nossa história Se tem algo errado a gente muda a trajetória Mas não é o fim Vamos tirar férias, conhecer o mundo inteiro E curtir o show do Rio Roberto no cruzeiro Pelo bem da gente Fugir um pouco da rotina Fugir um pouco da rotina Dar um gás na relação Meu grande amor me diz que sim Vamos embarcar nessa viagem Sem pensar no fim Tenho tanto amor guardado pra te dar Tenho tanto amor guardado pra te dar Não seria justo antes de tentar Lua de mel Lua de mel Recomeçar E uma vida inteira pra se amar Vamos tirar Vamos tirar férias, conhecer o mundo inteiro E curtir o show do Rio Roberto no cruzeiro Pelo bem da gente Pelo bem da gente Fugir um pouco da rotina Dar um gás na relação Dar um gás na relação Meu grande amor me diz que sim Vamos embarcar nessa viagem Sem pensar no fim Não seria justo antes de tentar Lua de mel Recomeçar E uma vida inteira pra se amar Sem pensar no fim Não seria justo antes de tentar Lua de mel Recomeçar E uma vida inteira pra se amar Falando sério É bem melhor você parar com essas coisas Não adianta nem tentar Me esquecer Não seria justo antes de tentar Lua de mel Recomeçar E uma vida inteira pra se amar Não seria justo antes de tentar Não seria justo antes de tentar Lua de mel Recomeçar E uma vida inteira pra se amar Uh, 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 uh Lembro de nós dois a todo momento Pelos quatro cantos desse apartamento Sem você a cama ficou tão vazia Eu nunca pensei em te perder um dia Eu tentei, eu mudei Mas foi tarde demais pra eu voltar atrás e perdi Só na hora da dor que aprendi Que o amor não se mede, que o amor não tem preço Não se deve brincar com o amor E quem ama é pra sempre, quando o amor é sincero Ninguém pode enganar o amor Não se mede, que o amor não tem preço Não se deve brincar com o amor E quem ama é pra sempre, quando o amor é sincero Ninguém pode enganar o amor Lembro de nós dois a todo momento Pelos quatro cantos desse apartamento Sem você a cama ficou tão vazia Eu nunca pensei em te perder um dia Eu tentei, eu mudei Mas foi tarde demais pra eu voltar atrás e perdi Só na hora da dor que aprendi Que o amor não se mede, que o amor não tem preço Não se deve brincar com o amor E quem ama é pra sempre, quando o amor é sincero Ninguém pode enganar o amor O amor não se mede, que o amor não tem preço Não se deve brincar com o amor E quem ama é pra sempre, quando o amor é sincero Ninguém pode enganar o amor Não se deve Não se deve Nesse astral maravilhoso Vamos cantar toda hora Tava saindo pronto pra zoar E de repente toco o telefone Eu voltei e bolei, que será? Tá mandado, não mostra o nome É Zica Braba, show, sai pra lá Tô na outra vibe, tô no outro lance É um karma que eu tenho a me procurar É uma intriga de um velho romance Sai pra lá Eu quero é paz, não tô pra jogo Sai pra lá Não quero figurinha repetida Que o meu álbum é novo Sai pra lá Tô na outra fita Cuida da tua vida Eu nem quero saber Vai pra lá Deixar o tempo Que o tempo levou Vai pra lá Já tenho outra casa Outra vida e outro amor Vai pra lá E deixa quieto Que não deu certo O que acabou Ex-amor não vale a pena Ex-amor não vale a pena Chega todo carinhoso Dá beijinho Faz gostoso E no fim Só traz problema Ex-amor não vale a pena Ex-amor não vale a pena Chega todo carinhoso Dá beijinho Faz gostoso E no fim Só traz problema Tava saindo pronto pra zoar E de repente toco o telefone Eu voltei e bolei Quem será? Tá mandado, não mostra o nome Pense que a brava achou Sai pra lá Tô na outra vibe Tô na outro lance É o karma que eu tenho A me procurar É a intriga de um velho romance Sai pra lá Eu quero é paz Não tô pra jogo Sai pra lá Não quero figurinha repetida Que o meu alvo é novo Sai pra lá Tomou tua fita Cuida da tua vida Eu nem quero saber Vai pra lá Deixar o tempo Que o tempo levou Vai pra lá Já tenho outra casa Outra vida E outro amor Vai pra lá E deixa quieto O que não deu certo O que acabou Vamos cantar Ex-amor não vale a pena Ex-amor não vale a pena Chega todo carinhoso Dá beijinho Faz gostoso E no fim Só traz problema Ex-amor não vale a pena Ex-amor não vale a pena Chega todo carinhoso Dá beijinho Faz gostoso E no fim Só traz problema Ex-amor 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 não vale a pena Chega todo carinhoso Dá beijinho Faz gostoso E no fim Só traz problema Ex-amor não vale a pena Ai, 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 chega todo carinhoso, dá beijinho, faz gostoso e no fim só traz problema É a noite Fez 18 outro dia, mas já tá no ponto, revelou que me queria e marcou o encontro Eu tive medo, mas ela chamou e eu fui lá Quando entrou no meu carro, aumentou o som, deu um abraço apertado e disse o teu perfume é bom Olhei direito, já me deu vontade de pegar Como é que pode nossa cara de menina e esse corpo de mulher Ser tão perfeito, inteligente, tudo aquilo que qualquer malandro quer Ofereci um chope pra começar, mas ela preferiu champanhe pra brindar Me puxou pra pista, vamos dançar Eu perguntei se tinha hora pra chegar, ela disse não, posso até dormir fora Então, eu pensei agora, paguei a conta e falei pra novinha, vambora E ela foi toda minha noite inteira, se entregou todinha, deu canseira Dentro do quarto eu percebi que a novinha já não tava de bobeira E ela foi toda minha noite inteira, se entregou todinha, deu canseira Dentro do quarto eu percebi que a novinha já não tava de bobeira Fez 18 outro dia, mas já tá no ponto Revelou que me queria e marcou um encontro Eu tive medo, mas ela chamou e eu falei Quando entrou no meu carro aumentou o som Deu um abraço apertado e disse o teu perfume é bom Olhei direito, já me deu vontade de beijar Como é que pode com essa cara de menina e esse corpo de mulher Ser tão perfeito, inteligente, tudo aquilo que qualquer malandro quer Ofereci um chope pra começar Mas ela prefirou o champanhe pra brindar Me puxou pra pista, vamos dançar Eu perguntei se tinha hora pra chegar Ela disse não, posso até dormir fora Então, eu pensei é agora Paguei a conta e falei pra novinha, vambora Ela foi toda minha noite inteira, se entregou todinha, deu canseira Dentro do quarto eu percebi que a novinha já não tava de bobeira Ela foi toda minha noite inteira, se entregou todinha, deu canseira Dentro do quarto eu percebi que a novinha já não tava de bobeira Dentro do quarto eu percebi que a novinha já não tava de bobeira Fez dezoito outro dia, mas já tá no ponto A novinha Foi só um beijinho, só um negocinho Você me pediu e eu não soube te negar Fique imaginando a mente viajando O que começamos, precisamos terminar Foi só um beijinho, só um negocinho Você me pediu e eu não soube te negar Fique imaginando a mente viajando O que começamos, precisamos terminar Eu tô ligado que você já tem um namorado Ai, 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 não dá pra segurar O que é que eu faço? Doido pra cair nesse pecado Vou pra cima, não vou recuar É proibido, a gente sabe Que assim é mais gostoso E se eu gostar da sacanagem Amanhã vai ter de novo É proibido, a gente sabe Que assim é mais gostoso E se eu gostar da sacanagem Amanhã vai ter de novo Foi só um beijinho, só um negocinho Você me pediu e eu não soube te negar Fique imaginando a mente viajando O que começamos, precisamos terminar Foi só um beijinho, só um negocinho Você me pediu e eu não soube te negar Fique imaginando a mente viajando O que começamos, precisamos terminar Eu tô ligado que você já tem um namorado Ai, 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 não dá pra segurar O que é que eu faço? Doido pra cair nesse pecado Vou pra cima, não vou recuar É proibido, a gente sabe Que assim é mais gostoso E se eu gostar da sacanagem Amanhã vai ter de novo É proibido, a gente sabe Que assim é mais gostoso E se eu gostar da sacanagem Amanhã vai ter de novo É proibido, a gente sabe Que assim é mais gostoso E se eu gostar da sacanagem Amanhã vai ter de novo É proibido, a gente sabe Que assim é mais gostoso E se eu gostar da sacanagem Amanhã vai ter de novo É proibido, a gente sabe Que assim é mais gostoso E se eu gostar da sacanagem Amanhã vai ter de novo Amanhã vai ter de novo Obrigado.